Oi, boa tarde para todo mundo. Eu sou Marília Gaia. Estou muito feliz, já vi rapidamente ali no chat pelo celular, estou aqui com o computador, computador, celular, prendi menina e cachorro, cada um num canto da casa, para ver se a gente consegue fazer essa transmissão e essa discussão. Eu sou mais ou menos tímida, então eu não sou muito boa para palestra e agora a palestra virtual, isso ainda se aumenta, mas pelo menos eu não estou vendo ninguém franzindo a cara, pode ser que facilita ou não, porque pelo menos quando a testa irruga, a gente sabe que precisa falar de novo alguma coisa. A ideia nossa, então, aqui hoje à tarde, é poder fazer esse diálogo sobre permacultura e reforma agrária, a luta pela terra, instigados aí, instigadas pelos debates que o NEPERMA, que é o núcleo de permacultura aqui da UFIS, que está promovendo. E quando teve o primeiro debate com o Marcelo e o Arthur, alguém fez alguma pergunta sobre Ecovila no chat? E aí eu até respondi também lá no chat, que é importante quando a gente discute questões de permacultura, principalmente quando vem perguntas, né, sobre se Ecovila seriam os melhores espaços, né, para a gente experimentar permacultura, não tem como a gente não dialogar sobre a questão fundiária, a questão agrária no Brasil. Daí, então, a ideia da gente fazer essa prosa com... a partir, né, da reforma agrária. Eu vou colocar a apresentação. Só me apresentando também, eu sou Marcelo Venturi, sou permacultor e engenheiro agrônomo na UFSC, e eu vou participar do debate, daqui a pouco eu conto um pouco mais da minha história, e o outro, o nosso debatedor, é o Arthur Nani. Arthur, se apresenta. Boa tarde a todos, então. Meu nome é Arthur Nani, vou estar junto aí com o Marcelo, acompanhando o Marcelo e a Marília Gaia, fazendo a mediação da conversa, e ouvindo também as perguntas de vocês, né, lendo as perguntas de vocês lá pelo YouTube, e depois endereçando elas para a segunda parte da nossa sessão ao vivo ao longo da tarde, para colocar aí a palavra com o Marcelo e a Gaia respondendo as questões de vocês. Obrigado por todos estarem aqui, e esperamos que gostem da sessão. Então, eu comecei a minha apresentação, né, eu sou professora da UFSC, aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, não sei se tem gente, né, de fora de Santa Catarina nos assistindo. Sou coordenadora do LECERA, que é o Laboratório de Educação do Campo e Estudos da Reforma Agrária, que fica no Centro de Ciências Agrárias, aqui da UFSC, e também participo do GECA, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação, Escolas do Campo e Agroecologia. A ideia é que a gente possa, então, fazer esse diálogo, como a permacultura pode contribuir com os processos de reforma agrária e a luta pela terra no Brasil. Aqui na UFSC, eu sou professora da Licenciatura em Educação do Campo. Então, um bocado também das minhas discussões, né, ou boa parte, vem aí de estar transitando nesse universo da educação, da educação do campo, mais especificamente, e todas as questões que envolvem aí os sujeitos do campo, né, da educação, a agricultura e todas as demais esferas. Bom, como eu falei antes, a gente chega nessa live, né, em função do debate inicial que teve, o primeiro debate que o NEPERMA promoveu sobre a neoruralidade e a dependência, né, e alguém citou ali questões sobre agrovila, ecovila, perdão, e para mim, nada contra, né, toda essa discussão das ecovilas, mas falar em permacultura, em possibilidade de desenvolver a ética e os princípios da permacultura, não é possível sem dialogar sobre a questão agrária, a questão fundiária e o acesso à terra no Brasil, né. Eu organizei, então, a fala em quatro pontos. Antes de eu começar com ela, eu quero ler um poema, mas eu estou acompanhando ali no YouTube, demora um pouco, então eu vou esperar entrar. Então, já vou explicando quais são os quatro itens, né, que eu quero falar, e o Marcelo e o Arthur vão me ajudando também no tema, no tempo, e entra também no debate para, enfim, interromper, discordar, acrescentar. Então, eu vou falar algumas premissas, né, que eu preciso que vocês assumam elas comigo para entender as questões que eu vou falar depois. Vou apresentar um pouco de algumas definições, basicamente, né, permacultura, considerando que nem todo mundo que está assistindo, né, necessariamente domina muito permacultura, eu também não domino muito, mas vou apresentar a definição, e também definição de reforma agrária, e especificamente a reforma agrária popular. Vou trazer alguns exemplos de inspirações permaculturais nos assentamentos organizados pelo Movimento Sem Terra, e algumas reflexões, então, de como é que a gente pode conduzir a praxis permacultural, né, entendendo praxis aí como esse universo que transita entre teoria, prática, ação, e uma ação para a transformação. Então, esses são os itens, né, que eu espero passar aqui nesse tempo, sabendo, né, que algumas coisas vão ser só pontuadas mais por cima, e em outros momentos a gente, quem sabe, consegue discutir. Pra começar, então, eu selecionei esse poema do Pedro Terra, A Fala da Terra. A liberdade da terra não é assunto de lavradores. A liberdade da terra é assunto de todos quantos se alimentam dos frutos da terra. Do que vive, sobrevive de salário, do que não tem casa, do que só tem o viaduto, dos que disputam com os ratos os restos das grandes cidades, do que é impedido de ir à escola, das meninas e meninos de rua, das prostitutas, dos ameaçados pelo cólera, dos que amargam o desemprego, dos que recusam a morte do sonho. A liberdade da terra e a paz no campo tem nome, reforma agrária. Hoje, viemos cantar no coração da cidade, para que ela ouça as nossas canções e cante, e reacenda nesta noite a estrela de cada um, e ensine aos organizadores da morte, e ensine aos assalariados da morte, que um povo não se mata como não se mata o mar. O sonho não se mata como não se mata o mar, a alegria não se mata como não se mata o mar, a esperança não se mata como não se mata o mar e a sua dança. Com base, então, nesse poema, que eu acho que tem tudo a ver, se a gente pensar o momento que a gente está vivendo, especificamente, de cólera, da cólera do Covid-19. O próximo slide, eu apresento aí, então, algumas das referências por onde eu falo, do meu lugar de fala, e, então, tudo que acontece daqui para frente, do que eu já falei, tem a ver aí com essas inspirações, algumas eu já apresentei, os meus vínculos institucionais, muito inspirada aí pelo contato e a relação com o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, que está organizado na Via Campesina, e aí coloquei a imagem também de feminismo, da luta antirracista, tem o Marx ali, que também é inspiração na teoria, na minha teoria e na prática de uma forma em geral. E numa perspectiva da gente sempre pensar a partir da América Latina e trazer para a nossa realidade todas as discussões. Vou apresentar, então, as minhas premissas aqui do debate. Cada uma delas daria uma live, então vou pedir para que você só abra o coração e assumam essas considerações comigo, sem a possibilidade da gente conseguir aprofundar muito nelas, mas para mim é importante dizer essas premissas antes para que o debate faça sentido as questões que eu vou colocar para vocês. Uma primeira premissa, então, é que a ideia aqui não é prescrever nada, nem criar adjetivos que classifiquem esses ou aqueles permacultores, como mais ou menos populares, mas o que eu quero é traçar reflexões para esse universo da permacultura de um ponto de vista de construção e ação política, no âmbito de uma atuação coletiva, que para mim é muito importante. Por que que eu acho que é legal a gente pensar a permacultura a partir de uma atuação coletiva? Não quero dizer que as ações individuais elas não sejam válidas, tá? E que elas não devam existir, elas merecem o nosso respeito, né? E a gente aprende muito com elas, mas se eu gosto de trabalhar e dar um exemplo para os meus estudantes, por exemplo, quando a gente fala da alimentação orgânica, né? O alimento orgânico é excelente para a saúde, para o ambiente, faz uma diferença enorme, em diversos aspectos, mas não dá para a gente se restringir só a ele se a gente pensar que o quilo da maçã vai custar 36 reais, né? Então, não vai materializar na sociedade uma alimentação orgânica se for nessa perspectiva. Então, por isso que eu acho que a permacultura também pode assumir outras perspectivas, tá? Não quero dizer que é um jeito certo ou errado de viver a permacultura, ponto, né? Tem que assumir isso como premissa, mas que eu acho, eu busco, né? Nessas possibilidades da permacultura, como é que ela pode contribuir com processos de transformação social, mudanças estruturais que eu acredito que são importantes, não sozinha, né? Ainda bem na nossa sociedade. E também não acho que essa mudança estrutural vai ser feita pelos permacultores, só por eles, apenas por eles, nem de longe, né? Mas que devem estar envolvidos. Uma segunda premissa, então, que eu quero que vocês assumam comigo aqui, é que a permacultura tem um caráter predominantemente masculino, branco e elitizado. É fato também. Mas não é só ela, né? Não vou botar a permacultura nesse caldeirão na fogueira, porque a escola, as baladas, as novelas, uma série de coisas que está no nosso universo aí, tem também esse caráter masculino, branco, elitizado, né? Machista, racista, enfim. Ou seja, a permacultura nada mais é do que fruto da sociedade que a gente vive, então, como que a gente pensa isso dentro de um contexto de uma mudança maior, como eu falei anteriormente? Mesmo a gente assumindo isso, né? Que ela é fruto dessa sociedade, não quer dizer que a gente não possa traçar dentro dela apontamentos que nos permitam pensar o novo, enquanto a gente vive o velho, enquanto a gente vive essa sociedade que está estruturada dessa forma. Terceira premissa, vou trazer aqui alguns exemplos vinculados às famílias dos assentamentos e acampamentos do Movimento Sem Terra, porque é o que eu conheço um pouco mais, sem desmerecer outras experiências maiores e melhores, mas vou trazer aquelas que eu tenho, né? Algum contato e posso dialogar. Para falar do MST, então, eu preciso também que vocês considerem, né? Que é um movimento que luta por terra, por reforma agrária e por transformação social. Que a terra é um bem da natureza, é um direito de todos e todas e que ela precisa cumprir a sua função social como está lá na nossa Constituição. Apesar de que nesse momento, né? Muitos parênteses aí para falar da nossa Constituição, não o que está no papel, né? Mas o que a gente vem vivendo. É preciso também que vocês distinguam, né? Que ocupação e invasão são duas coisas distintas e que o que o MST faz é ocupação e que o MST tem a agroecologia como bandeira de luta, né? Implementando aí novas relações, né? Ser humano-natureza e também entre os seres humanos. Faço um parênteses aqui nessa minha premissa do MST e da agroecologia, porque tem, às vezes, as pessoas perguntam se agroecologia e permacultura são sinônimos e aí o Marcelo, Arthur vão poder, né? Dialogar muito melhor sobre isso do que eu, inclusive. Então, eu estou assumindo aqui, para mim, Marília Gaia, que a agroecologia é algo mais amplo, mas isso vai ficar para outro diálogo e que a permacultura fica contida dentro desse universo da agroecologia. Mas não, a permacultura não é uma técnica, não é só uma forma de manejar o solo, tá? Ela é também ampla, é também modo de vida, é também paradigma, tem um monte de coisa que a gente poderia colocar aqui nesse conceito. Mas estou assumindo aqui algo, que a permacultura é algo que está dentro de um guarda-chuva maior que a agroecologia. Mas também vocês precisam, né, ter em mente que a agroecologia não é só plantar roça sem veneno, né? Não é só um jeito de fazer agricultura. A quarta premissa, então, para a gente fechar essa primeira parte, é, né, reforçar que estamos vivendo, né, um período de crise que não se iniciou em meados de março com as restrições e o distanciamento social impostos pelo coronavírus aqui no Brasil, que não há normalidade a ser voltada depois desse distanciamento, dessa quarentena, porque o que tinha antes não nos interessa. É urgente falarmos, né, em estratégias de segurança e soberania alimentar, produção e acesso a alimentos limpos, saudáveis, justos, e esse é um debate que precisa ser feito assim como muitos outros, né, mas só para dizer que cabe muito, então, a gente dialogar sobre permacultura, sobre agroecologia, sobre reforma agrária nesse momento, mas também cabia antes, obviamente, né. Dito isso, então, eu encerro essa primeira parte aí dessas premissas e entro ali nas definições. Eu coloquei aqui a tela, então, para a gente entrar nessa, entender o que é permacultura, e propositalmente, eu não coloquei nenhuma definição, entre aspas, de nenhum autor, necessariamente, né, mas compilações e a definição que eu gosto de trabalhar, até para não entrar nessa seara, né, às vezes a gente gasta muito tempo tentando definir o que é do que vivendo, né, e experimentando e tentando compreender, né, quando a gente rotula demais, a gente pode acabar perdendo alguma dimensão aí da compreensão. Então, eu gosto de trabalhar com esse entendimento, né, de que a permacultura visa aí construir, né, planejar, enfim, assentamentos humanos sustentáveis, que sejam ricos em alimentos, autossuficientes em energias renováveis, e que trabalhem em harmonia com a natureza. É importante, eu acho bem interessante também, demarcar que a permacultura não se limita a uma ação apenas no âmbito da agricultura, né, a gente tem muitas experiências de permacultura nas cidades, o meu primeiro curso de permacultura, inclusive, eu fiz dentro de um apartamento na zona sul de Belo Horizonte, que é a capital de Minas, que é a minha cidade de origem, então, a gente não precisa achar, né, que está só ali restrita ao campo. Então, com essa definição, eu coloquei uma foto aí da Horta Mandala da Escola de Educação Básica 25 de Maio, que é uma escola que está dentro de um assentamento do MST em Friburgo, aqui em Santa Catarina, para quem é daqui do Estado, e tem uma escola, né, que tem um curso técnico de agroecologia, tem desde o primeiro ano do fundamental, dos anos iniciais do ensino fundamental, até o terceiro ano do ensino médio, tem o curso técnico de agroecologia lá, e aqui na UFIS que a gente tem uma turma da licenciatura em educação do campo que tem como sede o território aí dessa escola, portanto, também, o público, né, prioritário aí da reforma agrária, e agricultores e agricultoras daquela região. Então, coloquei uma foto aí, agradeço ao Agnaldo que ontem, diretor da escola, e meu amigo me mandou algumas fotos de lá. Com essa definição de permacultura, o próximo slide apresenta aí ética, a ética e os princípios da permacultura, que é uma imagem bem conhecida e bem difundida da permacultura, pensando aí, né, que a ética da permacultura então se baseia, né, em cuidar da terra, cuidar das pessoas e cuidar do futuro. Eu gosto dessa terceira e tem algumas diferenciações também em distintos autores e autoras, né, de pensar limites ao crescimento e ao consumo, né, nesse cuidar do futuro aí, e eu gosto bastante de quando se fala em partilha justa, né, o cuidar do futuro, pensando no que que a gente pode ter acesso agora, né, de forma justa, que sobre aos demais desse momento e também do futuro, né, mas enfim, é aquelas dificuldades de avançar muito dentro desse sistema socioeconômico que a gente vive, que é do capitalismo, mas como eu falei lá nas premissas no início, a gente precisa pensar o novo dentro do velho, né, então dentro dessa estrutura que a gente tá, como é que a gente consegue pensar em cuidar da terra, cuidar das pessoas e cuidar do futuro, até que a gente mude essa estrutura. E aí, em volta então da ética permacultural, pra quem, né, não conhece o desenho, mas quem é da permacultura já tá cansado de ver isso, são apresentados os 12 princípios de planejamento, que é do design mesmo a partir da permacultura, né, que são guiados aí de acordo com a ética que tá no centro, né, então não vou ler todos, né, mas temos como princípios observe, interaja, capte, armazene energia, não produzir desperdícios, use soluções pequenas e lentas e um bocado a mais. Fiz essa, definindo, né, entendendo o que é permacultura, avanço aí pra necessidade da gente entender conjuntamente o que é reforma agrária. Pra não precisar falar dessa reforma agrária clássica que a gente aprende no livro de história e que a gente sabe que a reforma agrária é uma estratégia de desenvolvimento do capitalismo, os grandes países, né, desenvolvidos, digamos assim, nesse termo muito utilizado, fizeram a reforma agrária em algum momento da sua história e parte, inclusive, desse desenvolvimento se deve à reforma agrária, né. Eu levo mais gente pro campo, mais gente trabalhando, mais riqueza sendo produzida, o conjunto fica mais rico, né. Então, não é dessa reforma agrária na perspectiva capitalista que eu quero falar aqui. Eu quero falar isso que o movimento sem terra, assim como outros movimentos da via campesina e outros de luta pela terra, né, movimentos, associações aí, muitas vezes discutem que é essa possibilidade da reforma agrária popular. A única, tô assumindo, né, que a única possibilidade pra agricultura brasileira que responda, de fato, aos anseios e às necessidades da população brasileira, não passa somente por essa reforma agrária clássica, né, que é dividir as terras e as pessoas terem acesso a ela pro trabalho. Porque, senão, a gente vai continuar reproduzindo esse modelo do agronegócio que é extremamente tóxico pra natureza, pra saúde humana, que não produz comida, produz commodity, né, algo que vai pra bolsa de valores e o que produz vai pra exportação, né. Se a gente pensar nos grandes produtos da agricultura brasileira, pouco disso vem pra mesa, né. O milho e a soja basicamente vai pra ração, eucalipto e pinos ainda não estamos comendo, né, vamos ver mais adiante aí na crise. O boi, a carne, a gente come, né, aqueles que não são veganos e vegetarianos, mas essa que é do agronegócio é pra exportação, não é a carne que a gente come, né, então, boa parte aí dos nossos produtos não vem do agronegócio e da grande agricultura, e aí já tem dados do censo já há mais de 10 anos falando isso, né, pelo menos desde o censo de 2006, que a alimentação da população brasileira vem da pequena agricultura ou da agricultura familiar. Mas não basta também que a pequena agricultura seja só o agronegócio em menor escala, né, por isso que a discussão de reforma agrária que a gente apresenta aqui, ela tem que incluir também a discussão da soberania alimentar e da agroecologia. Por isso, um reforma agrária popular, né, entendendo, né, que a reforma agrária só vai voltar a ser reconhecida como uma necessidade estrutural, né, para o desenvolvimento aqui do nosso país, a partir do momento que ela tiver importância fundamental para a classe trabalhadora, pensando aí na possibilidade de fato de produzir alimento saudável, justo e acessível para o conjunto da população, né. Aí sim, a gente pode dialogar e construir uma reforma agrária popular. E isso só é possível, então, se as famílias assentadas e acampadas, né, assumem aí a tarefa de produzir alimentos saudáveis, diversificados, a preço justo e que seja justo para quem produz e para quem consome, né, no campo e na cidade. Essa articulação, então, né, entre esse trabalho dos camponeses e das camponesas e a classe trabalhadora urbana é, então, esse entendimento que eu quero que vocês tenham do que é a reforma agrária popular, ok? Seguindo, né, na perspectiva, então, da reforma agrária popular, entre várias coisas que eu poderia dizer, vou fazer o recorte para a agroecologia, porque é o que tem mais a ver aqui com o tema, mas não se limita só isso, né, e é importante a gente ter esse entendimento, né, de que a agroecologia é a reconexão do ser humano com a natureza, né, e essa reconexão passa por novas relações do ser humano com a natureza, né, nas suas múltiplas formas possíveis de fazer agricultura com S, né, agriculturas, cuidando dos bens da natureza, preservando o solo, né, usando aí insumos diferenciados que não esse do pacote tecnológico da Revolução Verde, e além de novas relações com a natureza, novas relações humanas, né, não tem como eu falar em agroecologia se eu não fizer uma discussão de gênero, de geração, se eu não alterar relações trabalhistas, né, se tem trabalho semelhante ao, análogo ao escravo, eu não tô falando de agroecologia, mesmo que o produto não tenha veneno, né, outras relações na escola, outras relações na família, né, então é de forma ampla essa reconexão ao ser humano e à natureza. Alimentação saudável, um direito de todos, né, pensando aí na diversidade que é preciso estar presente quando a gente fala de uma agricultura ou de, vou falar de forma mais ampla, né, de um campo que tenha a agroecologia como inspiração, né, entendendo aí que a gente não tá falando só da agricultura, mas de várias questões no campo. Fecho essa segunda parte, né, falando desses dois conceitos que eu quero que vocês dialoguem comigo, a gente conseguir pensar, eu separei algumas experiências nos assentamentos que têm relação aí com as práticas inspiradas na permacultura. Não dizendo, né, que a permacultura vai conseguir fazer o avanço do acesso à luta pela terra, mas lutar pela terra não é só entrar nela, quem vive aí nos acampamentos, por mais longo que às vezes alguns acampamentos às vezes ficam 20 anos, né, depende do estado, do desenvolvimento das forças políticas, né, em cada região, tem acampamento que dura 20 anos até a área ser regularizada, mas muita gente fala que o mais difícil não é entrar na terra, né, que o mais difícil é permanecer nela, conseguir produzir, acessar os direitos básicos de toda a população, se deslocar, vender a comercialização, chegar a energia elétrica em casa, né, então, se a permacultura não necessário, né, a ideia não é falar que a permacultura vai ajudar na luta, mas se a luta pela terra não é só entrar na terra é permanecer nela, então a permacultura pode ajudar sim nessa permanência com maior resiliência, com maior qualidade de vida, com práticas que dialoguem aí com esse campo que a gente espera ter. Então eu listei algumas poucas de um universo imenso de experiências nos assentamentos que trabalham com a permacultura. Antes de eu falar dessas experiências, acho que eu já falei uns 20 minutos, 25, né, Marcelo, vai me coordenando aí. Antes de falar dessas experiências, eu fiz o PDC, que é esse curso básico, né, do design permacultural, em algo entre 2009 e 2010, não sei exatamente, mas eu acho que foi isso, entre 2009 e 2010. E antes disso, que eu já conhecia a permacultura, já tinha feito esse curso num apartamento lá, que aconteceu num apartamento lá em Belo Horizonte, eu tive contato com um curso no Movimento Sem Terra, que foi lá no Espírito Santo, e uma das disciplinas, das discussões eram permacultura, foi quando eu conheci o Tchesco, que é o Leandro Fagundes, que é do Rio Grande do Sul, que vai ser educando aí da especialização em permacultura, que esse grupo do Neperma e outros, né, então, era pra ter começado, né, mas com as aulas suspensas, o início do curso também foi suspenso, mas quero fazer essa volta lá em 2008, que foi esse curso que eu acompanhei no MST, pra dizer que naquele momento eu vi que a permacultura poderia ter um potencial político, quando eu assisti essas aulas do Tchesco e conheci as experiências de permacultura no seio do Movimento Sem Terra, porque eu também naquele momento tinha ali dificuldades de avançar por conta desse caráter é, é, enfim, machista, elitista, branco, né, e quem viu minha cara lá no início não sou, né, não sou um homem, não sou branca e não venho da elite, né, apesar de estar num lugar privilegiado agora, que é ser professora numa universidade pública. Enfim, então só resgatar que eu também agradeço ao Tchesco por tudo que eu aprendi também de permacultura lá no início com ele e pode dar um sentido, né, coletivo e político pra mim. Eu listei, então, algumas dessas experiências, né, de várias, né, de design permacultural, desde organizar o assentamento, né, como um todo, a partir do design permacultural, mas também organizar áreas coletivas, áreas de escolas, lotes das famílias, a partir dessa proposta do zoneamento da permacultura. Uma infinidade de ações de bioconstrução, né, acampamentos que fazem as casas, né, de adobe, super adobe, né, pra ser uma forma rapidamente no coletivo, no multirão, as pessoas terem casa pra poder entrar pra dentro e viver a dureza que é a vida no acampamento. Construções com solo cimento, telhado verde, então tem uma infinidade, né, de questões de bioconstrução. Sistemas agroflorestais, né, pensando aí na diversificação da produção, na sucessão dessas plantas, né, no tempo e no espaço, horta mandala, como eu já coloquei lá a foto da escola 25 de maio, uma série de experiências de captação de água, né, desde cisternas de solo cimento, cisterna de placa, cisterna calçadão, uma infinidade de estratégias de convivência com o semiárido, a permacultura tem muito, né, a contribuir, tem muitas experiências, eu visitei algumas lá na Paraíba, em assentamentos de outras comunidades da agricultura familiar, uma série de experiências de saneamento ecológico, né, uma série de fossas, banheiro seco, círculo de bananeira e outras, a utilização de materiais de baixo impacto, de recursos e matérias-primas locais, né, pensando aí na bioconstrução e na terra, né, que tem muito no campo, técnicas diversas de eficiência energética, bancos de sementes, enfim, listei algumas de um infinito que eu poderia aqui colocar. Muitas atividades de formação, oficinas, trocas de experiências nos assentamentos, nos acampamentos e a permacultura também está muito presente. Quero ressaltar, inclusive, que aqui em Santa Catarina, né, nos, no início dos anos 2000, aí, o Jorge e a Suzana, que são grandes referências da permacultura aqui no estado, né, participaram do Pronera, que é o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária que a UFSC desenvolveu, fizeram um PDC com famílias assentadas e acampadas da Reforma Agrária aqui no estado, ali no meio oeste, oeste, e essa possibilidade, esse curso possibilitou aí uma série de multiplicações, né, da permacultura em algumas áreas aqui de Santa Catarina. desses que eu trago aí de exemplo, então, trouxe aqui o exemplo do Centro de Formação Cepé-Tiaraju, que fica no assentamento Filhos de Cepé, em Viamão, que é na região da Grande Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, faço um parênteses, inclusive, que é um dos assentamentos envolvidos, entre outros, lá no estado, com a maior produção agroecológica de arroz da América Latina, né, então, famílias desse assentamento aí, produzem um arroz agroecológico, orgânico, de excelente qualidade. Então, na foto aí, um dos espaços do Centro de Formação, que é uma escola, né, de formação, ali no assentamento, construído aí com a inspiração permacultural, né, na questão do posicionamento ao sol, os materiais das paredes, reboco, telhado verde e tudo mais. Coloquei um outro slide, ah, não, eu não, eu sei que tem que passar o próximo, Marcelo, tô mudando aqui, que é uma proposta que foi feita, né, na época da, no início dos anos 2000, de organização desse centro de formação, a partir do zoneamento permacultural, né, pensando aí as diferentes zonas, para a localização dos distintos elementos no espaço, pensando ali na, próximos, né, ali no, o desenho está pequeno, né, mas tem os espaços de alojamento, administração, os espaços de pomar, horta, né, então, como é que localiza esses elementos de acordo com a energia que é necessária, para trabalhar nos mesmos e fazer a manutenção. Outro exemplo é da escola latino-americana de agroecologia, que fica no assentamento contestado do município de Lapa, no Paraná, também região metropolitana, agora região metropolitana de Curitiba, a escola latino-americana de agroecologia iniciou em 2005, se eu não estou enganada, atende aí na parceria com o Instituto Federal do Paraná e também a Universidade Federal do Paraná cursos de graduação, mas diversos outros cursos, ali no assentamento tem também escolas da educação básica, mas especificamente aí no espaço da escola latino-americana de agroecologia, também uma série de práticas permaculturais. A foto, para exemplificar lá, educando-as fazendo aí a pintura do alojamento com tinta de terra. Quero também fazer um parêntese aqui em relação à escola latino-americana, que foi onde eu desenvolvi o meu doutorado. Naquele momento, eu acompanhei as aulas do Luiz, que é um assentado lá no... Não, pode voltar. É um assentado aí nesse assentamento contestado e ele estava ministrando aulas de permacultura. Eu estava fazendo doutorado, ele não tinha o ensino fundamental ainda concluído, estava fazendo o EJA naquele momento. E com uma riqueza de domínio teórico e prático da permacultura, que me diz muito sobre o universo da permacultura e as possibilidades que ela traz, né? Que ela não está circunscrita apenas ao ambiente da academia, né? Um agricultor pedreiro sem terra com um potencial imenso e ele estava lecionando, então, aulas de permacultura e foi em cima das aulas dele, então, que eu fiz os meus aprendizados do doutorado. O outro exemplo aí, voltei para Santa Catarina agora, por enquanto eu estou só no sul, é a Escola de Educação Básica 25 de Maio, que é a que eu citei lá no início, né? Que é a escola em Friburgo. Ela fica aí no encontro de dois assentamentos, que é o Assentamento União da Vitória e o Assentamento Vitória da Conquista aqui em Friburgo. Uma foto da Horta Mandala, que essa semana, ontem, eles estavam colhendo muito, muito alface, que os estudantes fazem feira. Nesse momento agora, com a suspensão das aulas, o trabalho está ajustado, né? As condições, mas é uma horta tocada aí pelos estudantes do curso técnico de agroecologia dessa escola. Todos esses exemplos que eu estou trazendo, alguns seguem em andamento, outros, algumas situações se modificaram, tá? Mas questões que acontecem ou já aconteceram. Aqui, um acampamento, acampamento Egídio de Bruneta em Garuva, que é também aqui em Santa Catarina, região próxima a Joinville, né? Mais ao norte do estado. o pessoal fazendo a instalação de um banheiro seco no acampamento, considerando aí a falta de outras estruturas de moradia, né? Então, o banheiro seco aparece aí como uma possibilidade acessível e que não leva, né? As questões aí de contaminação e traz todo um outro potencial aí de utilização do... como insumo também na agricultura. Aqui, aí já vou sair do sul, vou trazer a experiência da Comuna da Terra e irmã Alberta, que até onde sei é a única área de reforma agrária em São Paulo. Aqui é a cidade de São Paulo mesmo, né? Região periférica de São Paulo ali, próximo a Perus, quem conhece, que é a experiência das comunas, né? Em São Paulo tem algumas experiências de comuna, comuna da Terra e também comunas urbanas, no diálogo aí com as famílias urbanas e a Comuna da Terra e irmã Alberta, então, na periferia de São Paulo, desenvolve uma série de experiências de sistemas agroflorestais a partir de cursos que foram feitos lá nessa área de permacultura. Essa área, especificamente do irmão Alberta, era uma área que era para ser um bichão. O outro exemplo, então, depois da comuna da Terra e irmã Alberta, é uma escola lindíssima, que eu espero conseguir conhecer em breve pessoalmente, que é a Escola Popular de Agroecologia e Agrofloresta Egídio Bruneto, lá no sul da Bahia, no município de Prado. Tem cursos técnicos, e não só na área da agroecologia e da agrofloresta. Aqui a foto de um quintal agroflorestal, de um sistema agroflorestal lá na escola. É uma experiência mais recente, mas é onde o pessoal tem conseguido avançar bastante, inclusive, a discussão da agroecologia na educação básica, a partir das experiências no Brasil todo, mas que essa escola tem também estado à frente dessas discussões. Aqui, a Escola Nacional Florestan Fernandes fica em Guararema, São Paulo. É uma escola de formação política, com reconhecimento internacional. A escola foi construída pelos trabalhadores e trabalhadoras do Movimento Sem Terra do Brasil todo, que fizeram temporadas de trabalho lá, trabalho solidário, e ela é construída com a técnica do solo cimento. Eu já visitei outros assentamentos na Bahia, no Espírito Santo, tem muitos assentamentos onde as pessoas fazem esses mutirões para a construção das casas, e o solo cimento está presente em muitas dessas experiências. Eu acho um visual belíssimo, eu gosto demais do solo cimento, não só pelo visual, mas pela possibilidade das mulheres, os jovens, conseguirem fazer cada um dos tijolos e erguer a sua casa. É um negócio que, para quem vive na lona do acampamento, eu acho que deve ser uma mudança, enfim, de estima na vida muito grande, você conseguir construir a sua própria casa. E aí, eu encerro essa terceira parte, já falando muito, a partir dessas, exemplificando, com algumas das experiências, entre tantas que poderiam aparecer, colocando nessa última parte algumas questões, né, que eu fui pontuando, seja na minha mente, seja na fala aqui, né, e a gente vê acompanhando alguns grupos de debate aí na permacultura, que são algumas questões que são importantes para a gente pensar e refletir a praxis permacultural, né, reforçando aí o que eu disse lá no início, né, que praxis não é só a ação pela ação, né, mas é uma ação que tem reflexão, que tem teoria, que experimenta, que muda, que estuda de novo, que tenta de novo fazer de outra forma e com isso vai se transformando ambientes, né, seja no campo ou na cidade. Nessa praxis permacultural, então, como eu já ressaltei lá no início, né, não tem como a gente não dialogar sobre essas questões de ecovila sem atrelar a discussão de acesso à terra e a questão fundiária, né, sempre tem gente que fala, nossa, permacultura é super legal, como é que eu posso ter uma terra pra fazer isso, a gente só vê essas ecovila cara, chique, né, não tem dinheiro pra isso, né, então, ok, são bem legais, mas não é onde a maior parte das pessoas que, por exemplo, gostariam de fazer permacultura vão conseguir desenvolver, né, então, enquanto a gente não avança nessa discussão e na execução de uma reforma agrária popular, a gente vai acabar ficando muitas vezes restrito a esse universo onde quem pode compra a sua terra ou herda, né, e a gente sabe que não é a maioria. Na práxis permacultural, né, pra mim, é essencial a gente pensar numa intencionalidade política, né, o quanto que ela pode ajudar na transformação social, a questionar o capitalismo, a questionar as nossas relações de consumo, a nossa forma, né, de nos relacionarmos com a natureza, como que a gente pensa ela e constrói a partir de ações coletivas, porque a gente também vê muito disso, né, de resolve o problema individualmente, né, e os problemas individuais não vão mudar a estrutura da sociedade, vai mudar sim o quanto de esgoto que eu lanço no ambiente, a comida que eu como, mas não vai mudar o conjunto, né, que é importante ser mudado. Então, dentro disso, é pensar, né, a quem se destina a permacultura, né, onde que ela pode se materializar, além de se materializar em espaços individualizados, né, se procurar na internet também, tem uma série de bons e lindos exemplos, né, de práticas permaculturais nas periferias das grandes cidades, nos morros, né, se eu pensar Florianópolis, que a periferia aqui é esse perfil, né, subir o morro, diversas ocupações urbanas, né, nas cidades, então, assim, é possível que ela se materializar em outros espaços, mas eu acho que a gente precisa se desafiar a isso, né, e também o acesso, né, diz que, para falar que é permacultor, tem que fazer o PDC, que é esse curso do design em permacultura, né, algumas pessoas também falam, né, da dificuldade de fazê-lo pelo custo, e existem também alguns exemplos, né, de PDCs populares sem custo a custo baixo, né, que a gente precisa popularizar e divulgar mais, né, o próprio Jorge e a Suzana, que eu disse aqui no início, né, que são referências aqui em Santa Catarina, fazem esse diálogo, né, sobre a popularização do PDC, a universidade, que foi onde eu conheci o Arthur, aqui tem o PDC dentro de uma disciplina da universidade, né, então, é restrito a quem está na universidade, mas possivelmente são pessoas que não, nesse momento da vida, talvez não tivessem condições de pagar por um PDC tradicional. Então, existem aí experiências, né, que popularizam, que tornam ela, que torna a permacultura acessível, então, acho que é importante a gente nunca perder isso de vista e aumentar, inclusive, isso na prática permacultural. Falei demais, Marcelo e Arthur, né, Arthur, quantos dias, 60 e tantos dias sem dar aula, né, conversando só eu, meu filho, meu cachorro, então, acho que eu paro por aqui para dar oportunidade também para que vocês falem e que a gente dialogue também com as questões aí do chat. A Marília Gaia fez uma apresentação perfeita, ela falou muito mais do que a gente tinha previsto, inclusive, no sentido de que ela já aprofundou muita coisa que a gente tinha, estava pensando em fazer como pergunta depois, para debater e tal, então, quer dizer, a tua apresentação foi bem completa, isso é ótimo, e daí a gente pode aproveitar para a galera fazer as perguntas agora. Gaia, obrigado pela belíssima explanação aí, eu estou com alguns comentários aqui já organizados, temos poucas perguntas, mas temos muitas manifestações, então, o Arno fala, percebemos o quanto é necessário fazer a reforma agrária num país territorial, como o nosso, de escala continental, e essa tem que ser uma política pública permanente, né, o Paulo Júnior fala que existe muito preconceito na cidade sobre o tema da reforma agrária, e esse preconceito é plantado, implantado e plantado pela grande mídia, isso é notório, todo mundo sabe, e nas... Não só pela mídia, né, Arthur? É, exato, exato. O governo vem descendo a lenha, em quaisquer iniciativas populares, não só dos movimentos ligados à reforma agrária, mas de luta urbana, sindical, pela educação, não tem como a gente deixar só na conta da mídia, né, a mídia de massa que passa o que ela quer, né, mas vamos buscar também outras mídias, né, sempre. E na escala local, e na escala local por aqueles que seguem replicando esse, essa manifestação governamental que segue rechaçando os movimentos sociais, né, enfim. A mocinha Carvalho fala, né, que na Bahia temos acampamentos com mais de 20 anos, eu não quis interromper a Gaia ali, mas ela apresentou o 25 de maio, o 25 de maio é um acampamento com mais de 30 anos, né, Gaia? Sim, são 34 anos, se eu não estou enganada, ou algo perto disso. Na próxima semana, o MST faz 35 anos aqui em Santa Catarina, nacional 36, 35 aqui. A primeira ocupação foi 25 de maio de 85, em Abelardo Luz. Ali, logo depois, essa escola em Friburgo, é uma ocupação logo depois. Então, deve ter sido 86, 87, no máximo. Ok, a Gabriela fala, parabéns pela ótima discussão, realmente foi, Gaia matou a pau, vamos dizer assim, né, sei lá que outra gíria usar. Natasha fala que é uma excelente perspectiva que está sendo apresentada, trazendo a possibilidade da relação da permacultura na contribuição de saídas coletivas, superando o individual, um debate super necessário, realmente, né, quanto mais a gente debater, é melhor que ele se espalhe, né, também, enfim. O Márcio fala com excelentes exemplos que a Gaia trouxe aí para a gente debater, né, enfim. Christian Machado fala que é triste a situação de quem vive a lona à espera de um milagre, porque atualmente conseguir assentar é quase um milagre, é realmente, né, a Gaia já acabou de falar aí das não políticas governamentais, e se fossem só não políticas, seria bom, né, porque ainda existem as políticas contrárias, né, que é um dia de serviço, né, que é um dia de serviço. Essa semana, essa semana, inclusive, Arthur, anteontem, né, estava na pauta, né, da votação na Câmara da MP910, que regulariza aí a grilagem das terras, né, então houve toda uma pressão do campo político popular, do campo político da esquerda, pela não votação, ela não foi votada, mas não quer dizer que não será, né, porque há uma pressão. Essa MP, já que a gente está falando de questão fundiária, questão agrária, ela permite regularizar uma série de ocupações que foram feitas de forma irregular. Então, e aí nós não estamos falando das ocupações do povo, né, que se uniu e entrou para a terra para ter casa, teto, né, como o Papa diz, né, terra, trabalho e teto, né, são as ocupações irregulares nas terras públicas dos grandes fazendeiros, dos grandes grilheiros, e sobretudo de, enfim, empresas também internacionais, né, então, ponto, posso dar terra para todo mundo, né, não é reforma agrária, né, ou então é aquela clássica lá, não é disso que a gente está falando aqui, né. Perfeito. A Yasmin fala também, excelentes reflexões, obrigado por fazer pensar coletivamente, e aí eu abro aqui com a primeira pergunta, de fato, que é do Paulo, ele menciona, então, aqui em Santa Catarina existem muitos exemplos das práticas permaculturais em assentamentos de reforma agrária, essa é uma pergunta, desculpa, né, eu entonei diferente aqui, se existem, né, então, muitos exemplos de permacultura sendo aplicada na reforma agrária. Ele mora em Curitibanos e existem assentamentos lá. Então, Curitibanos está ali do ladinho de Fraiburgo, né, que tem essa experiência ali na 25 de maio. Ali em Curitibanos especificamente tem um assentamento, e eu não vou lembrar o nome agora, desse assentamento, mas a Fabiola, que é uma das assentadas lá, e sua família, enfim, ela tem, eles construíram a casa deles, né, a partir da bioconstrução, tem uma série de experiências, aí não vou me restringir só a permacultura, né, vou falar da agroecologia de forma mais ampla, mas tem, inclusive, a casa da bioconstrução, então, depois a gente pode procurar aí o nome do assentamento, agora, de fato, eu não lembro, mas tem em Curitibanos especificamente também, né, já que ele disse que é de lá. Ok, e Gaia, na tua fala, só fazer um comentário, né, porque as técnicas, geralmente, é o que aparece da permacultura, né, mas por trás dessa técnica, tem o que você falou ali, que é crucial, que é a organização social dos movimentos como MST, MTST, né, e eu cito MTST, porque nós tivemos um caso emblemático em Florianópolis, que foi o caso da ocupação Amarildo, e nós temos uma aluna da primeira turma da permacultura que está vivendo ali no município de Águas Mornas, onde está agora o assentamento Amarildo, né, então eles conseguiram acesso à terra, e que ela está lá ajudando a construir esse espaço com algumas, com lógicas da permacultura e da agroecologia, e que elas refletem em técnicas, né, então muitas vezes as pessoas só enxergam a técnica, e não enxergam o que está por trás, a técnica é o resultado, né, então, enfim, só para reforçar isso que eu mencionasse antes. Então, a Yasmin também pergunta quais meios você poderia sugerir para que os permacultores se unam para avançar na luta pela terra? Bom, o que eu tentei colocar ali, né, nessa parte da praxis permacultural, que eu acho que é a discussão que precisa estar no seio ali das formações e das ações da permacultura, né, reforçando isso, né, que a permacultura não é só técnica, não é só fazer agricultura, tem toda uma inspiração, uma concepção, né, que é preciso incorporar, só que muitas vezes, assim, eu sou, a minha origem é nas ciências, né, sou professora de ciências de origem, agora eu sou professora de agroecologia e que bom, né, que venho das ciências, porque a ecologia me ajuda bastante a ser professora de agroecologia. Nas ciências, a gente, né, no ensino de ciências tem muito, por exemplo, educação ambiental, não vamos entrar nesse, nessa seara, mas dizer que a educação ambiental muitas vezes são ações individuais, o que você faz com o seu lixo, não sei mais o que, não consegue ampliar, né, por isso que não transforma, por isso que o povo mistura na escola os lixos na diferente cor de latinha lá que tem que jogar os resíduos. Na permacultura é da mesma forma, eu acho que a gente precisa de Yasmin, deve ser a Yasmin lá das punks, que eu amo, acho ela linda, queria colocar debaixo do meu braço, levar em todas as minhas aulas, que é linda, inteligente, excelente, educadora, a própria, né, Yasmin, a gente precisa avançar nesse debate quando faz formação em permacultura sobre essas perspectivas, né, a intencionalidade política, as ações coletivas, como é que eu penso ela nessa estrutura do capitalismo para romper com o capitalismo, não tem medo de falar disso, né, pode chamar de doutrinação se quiser, mas nessa estrutura social a permacultura só avança em caráter individual, e aí é o que eu disse, é excelente, mas nem todo mundo pode comprar maçã em 36 reais sem veneno, então resolve para quem tem salário e salário bem alto, então acho que a gente precisa avançar nessa praxis que seja, que tenha aí esses debates, que é o que a gente inclusive vem tentando fazer ali na disciplina na UFSC, né, eu dou junto com a Maria Helena, que é outra professora aqui, a aula das estruturas, que antes chamavam de estruturas invisíveis, né, e aí já mudamos esse nome, não é invisível pensar a sociedade e a relação da permacultura com a sociedade, senão a gente vai continuar deixando velado algo que está aí na cara da gente, né, então não é invisível dialogar o papel social da permacultura, não desmerecendo tudo que é feito de permacultura, não é isso, até porque a gente só faz, só consegue avançar no debate porque tem essas experiências individualizadas. Não sei se respondi, Yasmin, só linda, tô com saudade. É, compartilhamos o, compartilho o depoimento, viu, sou da mesma opinião. Uma baita parceira, Yasmin. Natasha pergunta, Marília, o que você pensa de como o MST e sua luta pela reforma agrária popular podem contribuir com as formulações da permacultura? A Natasha é outra linda, colega minha de trabalho aqui na educação do campo e colega de vida também, né, para além do trabalho. Eu acho que tem a ver com isso que eu respondi anteriormente, né, Natasha, assim, como que a luta pode, como é que a luta pela reforma agrária, pela terra, pode contribuir na permacultura, né, tem que levar isso, essas ações coletivas, essa incidência na mudança estrutural, essa ampliação, né, de que não resolve só eu fazer lá no meu quintalzinho e que está resolvido, né. Ok, o Ayua Caban, não sei se pronunciei correto, fala, boa tarde, importante pensar na ocupação de espaços urbanos para a agricultura urbana e planejamentos de bairros a partir da permacultura. Então, a Patrícia pergunta como podemos ter atitudes de permacultura na nossa cidade como forma de vida, como poderemos incluir em um projeto de cidade, né, a permacultura, enfim, será que ainda haverá tempo? A Patrícia também é minha colega de trabalho, trabalhamos juntas ali no Núcleo de Agroecologia na Fazenda Experimental da Ressacada. Obrigada, Neca, por estar aqui conosco e por a gente trabalhar junto também. Ó, espero que tenha tempo, né, senão a gente não sai da cama amanhã de manhã, né, tem que colocar essa esperança no horizonte, mas uma esperança que move, né, como o Paulo Freire nos chama, né, a essa reflexão. Bom, não tem resposta, né, como podemos incluir um projeto de cidade? Precisamos construir esse projeto de cidade, né, e construir com essa galera que está dormindo ali na passarela, amigo querido, durante a pandemia, porque são moradores de rua, construir com a população da Tapera, que é um bairro periférico e está do lado da fazenda da universidade. Eu não tenho essa resposta, mas a gente precisa subir o morro, conversar com o povo, construir experiências para poder ampliar aí essas práticas. Elas são possíveis, né, os exemplos que eu trouxe ali de técnicas, né, de práticas permaculturais, elas não estão, elas não se restringem só ao campo. Então é possível a gente fazer aqui, tem que fazer, né, tem uma horta linda ali no Morro do Horácio, desenvolvido pelo Gabriel, pela Laura e por uma galera ali da geografia e outros cursos. Então, assim, é possível a gente pensar em possibilidades, né, e precisa pensar e experimentar, né, no campo e na cidade, né. Essa relação campo e cidade, ela tem que ser intensificada. Uma coisa não está desconectada da outra, uma coisa não é melhor do que a outra, e um só sobrevive porque tem outro, seja pelo, pela difusão de tecnologias, acesso a serviços, alimentação, enfim. Então, o que acontece é que, como a gente apresentou bem no debate que teve na outra live que teve sobre permacultura e neoruralismo, que surgiu essa pergunta, ela sempre surge, essa história de como de como que a gente pode, como é que é que a permacultura pode contribuir na cidade e tal, e a resposta que foi dada lá, mas eu vou tentar resumir aqui, é o seguinte, as cidades, como elas estão construídas e pensadas hoje em dia, elas são feitas, as cidades são feitas, elas não são planejadas, na verdade. Então, todas as cidades grandes que existem, elas não são planejadas, então a permacultura, ela consegue melhorar muito a qualidade de vida das pessoas, porque ela traz uma forma de pensar, de planejar os espaços, seja qual o espaço que for, então você pode pensar a sua casa, você pode pensar o seu apartamento, que seja, você pode pensar a sua vizinhança e tal, mas ela não, a cidade, grande como existe hoje, ela está fadada a ser muito difícil de se tornar sustentável. Então, a gente pode melhorar a qualidade de vida de todas essas pessoas, mas a gente não vai ter como garantir que a cidade seja sustentável do jeito que ela está. Então, a melhor forma a se pensar isso seria, eu vi até o pessoal colocar ali na sugestão, tipo assim, a gente promoveu um êxodo urbano, quer dizer, fazer com que as pessoas voltem para o campo e tentem reduzir o tamanho das cidades. Cidades pequenas, cidades médias têm uma esperança ainda, elas têm uma possibilidade, porque elas podem, elas têm tudo para ser feito, elas podem ser planejadas e crescer de uma forma que seja realmente sustentável. As cidades pequenas é uma remediação, né? Então, ela pode ser melhorada a qualidade de vida das pessoas e tal, mas ela dificilmente vai ter uma capacidade de se sustentar, de produzir todo o alimento dentro da cidade, de produzir toda a energia dentro da cidade, de produzir toda a demanda de água, de insumos que a cidade precisa para viver. Então, essa seria a ideia de uma cidade realmente sustentável. Tem como? As cidades que estão crescendo tem como? As cidades grandes, né? Se a gente promover um êxodo urbano, talvez. E, como a Gaia estava falando, a gente precisa pensar muito nessa articulação da cidade-campo, isso tem um valor inestimável, que é se aproximar do campo, lembrar que, ah, ok, hoje eu não tenho como sair da cidade, então como que eu posso me aproximar do campo? Um exemplo que eu dou, eu trabalho numa fazenda, eu trabalho na fazenda da UFSC também, na fazenda da Ressacada, mas eu moro numa comunidade próxima da fazenda e eu compro alimentos, porque a fazenda que eu trabalho não produz todos os alimentos que eu preciso para viver, aliás, muito poucos deles, né? Então eu compro alimentos, eu faço questão de comprar alimentos de um produtor orgânico agroflorestal que produz numa comunidade próxima da minha, aqui no sul da ilha de Santa Catarina. Então, quer dizer, eu compro alimento desse agricultor, eu tento favorecer, eu planejo a minha casa na área urbana para ter uma captação da água da chuva, para tratar todo o esgoto localmente, comprar alimentos locais e assim vai, essa é a forma que a gente vai tentando fazer de ter uma integração, né? Cidade-campo e ainda se tornar mais sustentável dentro da cidade. Olha, não é minha área grande conseguir menos censurar essas questões aí da agricultura urbana, em que sentido? Eu já vi muita gente da agricultura urbana falando da potência que é a produção de alimentos na agricultura urbana, não só como complemento e tudo mais, de que se a gente conseguisse avançar, a gente ia conseguir alimentar melhor as cidades. Não quero chegar aqui se daria conta de ser totalmente ali pela cidade, penso que não, mas eu já vi gente falando que se fosse, né, se houvesse política pública, investimento e desenvolvimento. Área, inclusive, nós temos um bocado, até aqui, que é uma ilha e que nós estamos subindo os morros, literalmente, né? Porque estamos, né, uma organização espacial muito peculiar aqui, nessa ilha montanhosa. mas, não sei, eu tenho dificuldade de entender também o êxodo urbano, né? Porque, assim, não dá pra falar nele, eu acabo, quando falo assim, eu ainda sigo pensando, o êxodo urbano é possível pra aqueles que têm dinheiro, né? Então, não tô dizendo que é só isso, né? Mas, ah, eu cansei, vou largar meu emprego aqui, vou comprar uma terrine, vou morar lá e pra burro, meu sonho. Então, eu acho que... Eu sei que não é isso que você tá falando, né, Marcelo? Eu sei que você não tá falando isso. É bem isso o assunto que eu acho que atraiu boa parte desse público que tá aqui. Então, assim, esse êxodo urbano deu largar, então, eu tenho condições, eu vou fazer isso. Então, ele é complicado. Se a gente der conta de resolver a reforma agrária pra quem já tá no campo ou aqueles que saíram e precisam voltar porque tá morrendo as mínguas, tomando tiro da polícia, a população preta, a população pobre tá na cidade morrendo e queria estar de volta no campo, se a gente fizesse a reforma agrária popular, a gente já vai dar um salto de qualidade na nossa sociedade brasileira de forma, assim, impressionante. Não tô descartando o êxodo urbano, só tô dizendo que a gente tem que cuidar com isso pra não reforçar isso. Ah, então eu continuo aqueles que, ah, cansei, vou pra lá. E quem vai pro campo ou quem vem pra cidade pensando em classe trabalhadora, não é só que, ah, eu quero viver uma nova vida. Vai porque não teve outro jeito, vai porque precisa acessar o serviço de saúde, porque não tem escola, porque não tem emprego, lá e cá, né? Isso, é aquilo que você falou no começo da conversa. Muitas vezes, as pessoas que fazem parte do, dos movimentos pela conquista da terra chegam nas ocupações e passam 10, 15, 20, 30 anos na ocupação. Então, quer dizer, a conquista da terra não é uma coisa que vai ser assim, ah, vou lá, compro a minha terra e agora sou agricultor, sou rural. Realmente, a possibilidade de fazer assim é pra poucos. A maior parte da população não tem como fazer isso, né? Então, ela, se quiser chegar na terra, ela vai ter que agregar um movimento desses pelos espaços, né? Inclusive, eu já queria abrir um parênteses aqui e fazer uma propaganda de um grupo do Facebook para quem tem, que se chama Terras para Permacultura. Então, quem quiser continuar a discussão é bem-vindo nesse grupo lá, que é um grupo que, inclusive, está pegando fogo recentemente por causa dessas políticas todas, mas é bem interessante porque, às vezes, surgem umas discussões bem interessantes. O Antônio complementou a dele, então, ele falava do perfil elitista, né? E ele pergunta, então, se esse perfil elitista pode ter um papel fundamental na organização de ecovilas, eu acho que a pergunta dele não é ecovilas sendo-se estrito, assim, né? Pensando, mas é a organização de assentamentos dentro de conceitos de ecovilas, né? Porque você falou tanto em técnica de saneamento ecológico, bioconstrução, e assim por diante, acho que é dentro dessa visão. O que você acha, né? Olha, eu falei o exemplo do Luiz que eu conheci lá na Lapa, né? Era uma pessoa que estava dando as aulas de permacultura e fazendo as provas para passar no fundamental no EJA. E com domínio teórico de explicar como fazer uma fossa séptica ou outras questões todas teóricas aí que podem estar contidas na permacultura. Então, assim, é óbvio que ter acesso a uma educação de qualidade me permite avançar em dominar técnicas, né? Quem domina técnica domina a natureza. O que eu vou fazer com esse domínio? Eu acho que é uma coisa. Mas não quer dizer também que quem não tem acesso a, enfim, a educação formal elitizada porque está na universidade hoje, apesar da gente saber que a maior parte vem da classe trabalhadora, né? Mas ainda é uma elite, né? Digamos, depois que acessa. Não é só por ali que a gente aprende permacultura, né? Todo mundo conhece uma série de exemplos, uma série de pessoas que são permacultores e nem por isso acessaram o ensino formal, né? Eu acho que é isso que a gente precisa difundir, né? Teve o PDC aqui no Estado, lá no início dos 2000, lá, como eu disse, com agricultores e agricultoras, né? Não era ninguém que estava na universidade ou tinha passado. Não que não tenham que passar caso queiram, né? Hoje, o problema é que não adianta só querer, né? Enfim, não sei se eu respondi, Antônio, nesse sentido, assim, de... Enquanto elite, a gente tem acesso a algumas coisas. E o que eu faço com isso? Qual privilégio que eu tenho de acessar um determinado conhecimento? Eu acho que esse é um ponto importante de discussão, né? Mas não quer dizer que outros não tenham e não estejam fazendo coisas tão brilhantes quanto aqueles que acessam a universidade. É pela ética da permacultura, seria a partilha justa, inclusive, de conhecimentos, vejo eu, né? acho que é dentro desse caminho. A Luísa pergunta, Gaia, você já mostrou exemplos de bioconstrução pela sua experiência com os agricultores assentados. Como eles veem o uso dessas técnicas nos assentamentos? Olha, a possibilidade... Eu trabalhei muitos anos, eu venho de Minas, né? E trabalhei muitos anos com famílias que estavam vivendo nessa transição acampamento-assentamento. Essa parte da regularização, né? Junto ao INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. A saída da lona para a casa de tijolo é um negócio que é um fetiche na vida das pessoas, porque é isso, sofreu demais na lona, né? Sem energia, com frio, com chuva, com buraco, com casa caindo na cabeça de madrugada. Então, a possibilidade, por exemplo, da pessoa sair desse momento da lona e ter a sua casa de alvenaria é um negócio que é, né? Pré-revolucionário. Mais ainda, imagina as pessoas que podem construir a sua própria casa, né? Olha que loucura isso. Eu acho que esse é um aprendizado da permacultura, assim, fantástico, né? Eu consegui usar os recursos que eu tenho ali, os bens que eu tenho, os meus conhecimentos, mas principalmente os conhecimentos de outros, né? sejam ancestrais, sejam dos outros que estão partilhando comigo ali, porque é uma vida em coletivo, estar num assentamento, num acampamento, e usar desses conhecimentos para levantar uma casa de terra, seja de solo cimento, seja de adobe, e outras, enfim, infinitas possibilidades, né? Então, eu acho que traz um empoderamento, uma alegria, enfim, uma mudança, né? É uma virada de página, né? A pessoa construir as parentes da sua casa, né? Enquanto a gente está aqui se matando na cidade, pagando o aluguel de Florianópolis, que é uma live à parte. O Felipe faz um comentário também, reforma agrária popular e êxodo urbano, dando um reboot no sistema econômico. Na verdade, eu acho que é isso que se quer mesmo, sabe, Felipe? Eu acho que é um reboot mesmo que a gente tem que pensar em fazer, né? E o Jefferson pergunta ali, né? A professora acredita numa outra reforma agrária que não parta do Estado, mas sim de pessoas que herdaram grandes áreas de terra e pensam em permitir a ocupação para a produção sem veneno, né? Afim de atrair outros vizinhos, massa crítica para o campo e principalmente pessoas jovens na agricultura, né? Eu não sei, eu meio que estava interpretando a pergunta do Jefferson, mas parece para mim que ela entra meio que no rito da pessoa que já tem uma terra, talvez nem more nela, mas ele está pensando em socializar, né? O uso dessa terra, ou seja, fazer a terra cumprir a função social. Gostaria de ajudar a responder isso depois, mas pode falar, Gás. Quem fez a pergunta? Felipe? Jefferson. Olha, Jefferson, gostaria de te falar que sim, que seria possível, mas não acredito no conto de fada ainda. Por quê? Porque a gente vive no capitalismo. Não estou dizendo que alguém não possa fazer isso, né? Abrir mão de sua terra, chamar pessoas e que já não tenham pessoas fazendo isso. Mas quem quer abrir mão das coisas na nossa atual sociedade? Mesmo quando a gente quer, é um caminhar. Então, assim, eu não acho que o acesso à terra, a reforma agrária vai acontecer se for por fora dessa estrutura, dessa relação com o Estado. Na permacultura tem muita gente que é anarquista, inclusive aqui, entre nós. Eu não sei, eu não sou, então eu ainda acredito que eu preciso de um Estado forte, não esse governo, nem os que a gente tem tido, mas de um Estado forte que atenda as necessidades da população, saúde, trabalho, escola, enfim. E aí sim, com políticas públicas fortes, ter reforma agrária, porque se eu vou depender de alguém para me dar, e aí, se eu não estou perto de alguém que está querendo ceder um pedacinho, sigo perrada na cidade. Então, eu acho que para massificar, o Estado precisa intervir. E a luta da reforma agrária popular, a luta do movimento sem terra e outros, não é de fazer algo paralelo, mas pressionar o governo para que faça. E aí, com várias formas, enfim, de pressão, erros, acertos, mas eu acho que precisa, não estou falando nessa reforma agrária clássica, mas eu ainda não conheço uma experiência por fora da gente pensar o desenvolvimento das políticas públicas. Posso estar enganado, inclusive, mas um pouco isso. Marcelo? Então, é aí que eu gostaria de contribuir justamente, porque tem, bom, não me apresentei tanto assim no começo, mas eu estou fazendo, estou quase defendendo meu doutorado com permacultores neorurais, para o pessoal que não acompanhou o processo, a Gaia acompanhou, vem acompanhando, e alguns dos permacultores que eu entrevistei são permacultores que adquiriram a terra das mais diversas formas, desde herança até juntaram a grana para comprar a terra e tal. alguns dos permacultores entrevistados no sul do Brasil, eles têm intenção e, inclusive, estão em organização e começando a fazer a busca por outros permacultores para partilharem a terra. Inclusive, uma das unidades entrevistadas é uma unidade coletiva e que ela foi, quando ela foi criada, ela tinha essa intenção de se, ela foi comprada por um conjunto de seis famílias, aproximadamente, e eles se juntaram, compraram a terra, mas com a capacidade de ter 20 famílias. E eles tinham, e a intenção era que fosse agregando ao longo do tempo. E, muitas vezes, muitas famílias que foram agregando depois, elas não chegavam lá nessa comunidade, nessa ecovila, ou nesse coletivo, ou nesse assentamento, ou nessa comuna, como você quiser chamar, eles não chegavam lá com o dinheiro. Eles entravam com alguma coisa que pudesse agregar ao coletivo. Então, a ideia desses permacultores, quando eles formaram esse projeto, era ter pessoas morando lá, ter vizinhos com a diversidade de formações as mais diversas, para que a comunidade pudesse ser autossuficiente em todos os sentidos. O único pré-requisito que eles colocaram é que todos fossem permacultores formados, era um, e outro, que eles fossem aprovados, obviamente, pelos demais, quando fossem agregar ao projeto, entendeu? Então, quer dizer, muitas pessoas que estão agregando lá, algumas entram com dinheiro, porque eles dizem, ah, eu quero fazer parte, eu tenho dinheiro, mas só o dinheiro não é o suficiente. Outras pessoas estão chegando e não tinham dinheiro para a compra da terra e também estão agregando ao projeto. Quer dizer, tem permacultores que fazem isso, e esse realmente é um princípio bem anarquista, porque alguns entraram com dinheiro, aqueles que tinham condições entraram com dinheiro, outros estão entrando com o que tem. É importante essa tua fala, Marcelo, porque realmente tem várias ações aí, Brasil afora, acho que mundo afora também, onde pessoas entram com o que tem, pode ser conhecimento, a gente tem que lembrar que uma das moedas mais utilizadas na permacultura é o tempo, e que é o mais precioso, enfim, tem que pensar nessas coisas também, para a gente ter em mente que é possível fazer de outra forma, a não ser dentro da lógica do capital, é claro que a Gaia está super correta também na fala dela, ela não acredita no conto de fadas, eu também não, nós tentamos, eu quando tentei o primeiro sítio em Porto Alegre era o que a gente chamava de condomínio ecológico, não me chamava de Ecovila na época, não deu certo, porque as pessoas têm um tempo também para demorar a colar junto, e na segunda propriedade nós decidimos ir para um município pequeno e tentar mobilizar a cidade dentro do que a gente pode fazer enquanto um ator social dentro dessa pequena cidade, então projetos de permacultura na escola, ensaios de educação ambiental dentro das creches, organização de agricultores, isso tudo pode acontecer também fora do âmbito de um assentamento da reforma agrária, fora do âmbito de uma ecovila, você tem que ser um ator, agora você tem que decidir, e aí a Gaia também, a Gaia trabalha com a temática da permacultura e sociedade dentro da permacultura, que é a organização social vislumbrando o coletivo e não a competição, enfim, que a gente tem visto dentro dessa pandemia capital, dos infernos, né, dentro dessa organização nós temos que buscar meios de fazer, e você tem um limite de alcance, né, do tipo, vai ser a sua rua, o seu bairro, se você mora numa cidade pequena, pode ser a cidade, algum distrito, enfim, né, mas dificilmente você vai conseguir influenciar a cidade toda, mas enfim, você tem que ser um ator, tem que estar atuante. Olha, nada contra os anarquistas, tá, senão fica parecendo que eu tô, queremos todos o fim do capitalismo, eu acho que isso nos une, vamos dar as mãos, né, a nova forma social é que a gente não sabe ela ainda, nesse momento eu ainda acho que parte pelo que a gente tem de inspiração aí no socialismo, tá, por isso que eu digo desse estado forte, da necessidade de um estado forte, mas nada contra, a gente dá super bem nas nossas discussões na permacultura, e estamos falando a mesma coisa, né, a gente não quer manter esse individualismo e esse consumismo do capitalismo, aí tem várias formas, né, de construir, e que bom que tem, né, essa diversidade aí, mas quero só ressaltar que eu não tava falando mal dos anarquistas, não, só dizer que eu não sou. É, assim como a agroecologia e permacultura também buscam a mesma coisa, enfim, né, mas vamos em frente que eu acho que a comunicação ela é tranquila. Felipe pergunta, qual a maneira de fazer a ponte entre os projetos que buscam novos integrantes e indivíduos dispostos a realizar a transição? Pois então, boa pergunta, Felipe. Olha, hoje em dia a gente tem uma facilidade de meios de comunicação, né, cara? Só que eu ainda acho que, como disse a Gaia, a natureza, a natureza das pessoas que moram em um país capitalista, numa cultura capitalista, ainda é uma cultura do egoísmo. Se vocês entrarem naquele grupo que eu falei, terras para permacultura, vocês vão sentir muito isso, assim, tem muita gente que entra lá, mas ainda não entendeu o espírito da coisa. Mas eu acredito que as redes sociais facilitam muito fechar a ponte hoje em dia, assim, mas eu acho que a melhor maneira de começar, isso serve tanto para as pessoas que estão na cidade quanto para as pessoas que estão no campo e não sabem como fazer ou as pessoas que querem ir para o campo, é, cara, começa participando, começa fazendo voluntariado em assentamentos, começa a fazer um curso de permacultura, quem não fez ainda, eu super recomendo, eu acho que é um começo essencial, porque ela dá a base, dá o caminho, sabe, e aí você vai conhecer muitas pessoas. Então, o negócio é conhecer pessoas. O meio virtual é possível, apesar de que eu não boto muita fé nele. eu boto mais fé realmente no presencial, então vai, participa dos, faz trabalho voluntário em assentamento, vai fazer permacultura e vai embora. a Bruna comenta, na realidade, no Nordeste, muitos, os que estão fazendo permacultura por lá são ricos e gringos, europeus, canadenses e norte-americanos. E aí, eu acho que esse, eu gostaria de comentar que esse não é um fenômeno só do Nordeste, mas é um fenômeno também de Portugal, porque na Europa, Portugal ainda tem as terras mais baratas, apesar de serem muito caras, e esses gringos estão migrando porque os sistemas capitalistas desses países principalmente são muito opressores, as terras são extremamente caras, então é difícil fazer uma migração campo-cidade ou até mesmo cidade-campo ou até mesmo desenvolver permacultura nesses países por causa das leis e regras vigentes que não deixam você, por exemplo, construir uma casa bioconstruída, ser off-grid, se desligar do sistema de eletricidade, de água e assim por diante, então tem esse viés, mas é claro, agora sim tem que tomar cuidado, Bruna, porque a gente vê esses gringos chegando, eles chegam com um aparato de mídia, de divulgação dos trabalhos muito grande, enfim, aquela coisa toda, eles já são icônicos aonde chegam porque são de fora, a gente tem que prestar atenção nisso, mas tentar valorizar os permacultores raiz mesmo, por exemplo, em Santa Catarina nós temos o Jorge Silva que é um excelente permacultor, para nós é referência aqui no estado e por essa razão nós levamos os alunos da disciplina até o sítio dele que fica a 120 quilômetros de Florianópolis, que é um agricultor nascido no campo e que aceitou, fez um curso de permacultura lá pelo Pronera que a Gaia comentou e é impressionante o conhecimento dele, então assim, buscar esses permacultores que estão fazendo nós temos um outro caso também de um rapaz que fez conosco que também é agricultor fez conosco o curso de permacultura em 2014, hoje ele está muito bem obrigado com uma produção muito boa no município de Rio Fortuna, entende? Então assim, não são gringos, não são branquinhos, aquela coisa toda, mas estão fazendo um excelente trabalho, então a gente tem que buscar também essas pessoas para tirar um pouquinho desse efeito icônico ou muito youtuber da coisa dos permacultores que estão por aí fazendo divulgação dos trabalhos, a gente não pode só ficar fazendo permacultura cibernética, consultando, vendo vídeo, a gente tem que ir conhecer as experiências na prática, eu acho que isso é fundamental, por exemplo, o Jefferson menciona nos comentários, está previsto um curso de permacultura social dentro do assentamento Amarildo para 2021, aí é uma bela oportunidade para quem não fez ainda o PDC ir lá tentar contribuir, enfim, fazer a sua formação também, até porque não existem só PDCs caros, existem outras possibilidades de serem feitos PDCs, enfim, fica a dica, então assim, a gente não pode se deixar deter assim, muito por gringos, enfim, ou gente que tenha dinheiro, aquela coisa toda, vou fazer, por exemplo, o Mea Culpa, que eu sou professor também lá na universidade, que nem diz a Gaia, temos uma posição privilegiada, mas conquistada por muito trabalho, acho que é importante frisar isso também, sou branquinho, sou macho, estou no meio do mato, mas talvez você nem tenha escutado da experiência do meu sítio, porque eu não faço questão que apareça de forma tão icônica assim, eu faço questão que apareça, eu trabalho da universidade, que é um coletivo de professores, de servidores técnicos, de alunos engajados em popularizar a permacultura, que eu acho que isso que faz diferença, o espaço que eu tenho, que me rodeia aqui, a propriedade, é um espaço, é um laboratório de desenvolvimento de técnicas e de experiências que são levadas depois para a sala de aula, somente isso, né, então acho que é bom, é bom tomar cuidado também com isso, a gente tem que prestar atenção nos movimentos mesmo, raiz, o MST está cheio de experiências muito exitosas com o desenvolvimento de práticas da permacultura, para não chamar de técnicas, porque não são técnicas, as técnicas são só a consequência, é o que a gente consegue ver, enfim, então fica essa dica aí. Acho que é bem isso, Arthur, e dizer assim, que o nosso papel também no debate, às vezes, é tentar fazer a curva avara bastante, né, puxar para reflexões, sair do senso comum das reflexões que a gente muitas vezes vê, e aí cada um puxa para si o que dá conta, né, nesse momento histórico da vida de cada um, né, e no momento político que a gente vive, né, então a gente vai, extremiza umas coisas, né, mas eu falei, inclusive, lá no início, né, não existem verdades únicas, estáveis, né, nem um jeito só de fazer permacultura, não quer dizer que está errado, que está certo, que tem que ser dessa forma, que os melhores exemplos estão nos assentamentos e acampamentos da reforma agrária, não, não estão, eu falei deles porque é os que eu tenho contato, tem uma infinidade de outras coisas melhores, piores, diferentes, distintas, né, e o nosso objetivo é isso, trazer algumas reflexões que muitas vezes a gente não encontra em alguns debates da permacultura, mas não vou dizer que só aqui que se fala disso, mas eu estava aqui, né, que já ouvi em outros espaços, já aprendi com outras pessoas que deram outro sentido a mim, aí a permacultura, então eu acho e continuo sendo uma entusiasta da permacultura e à medida do possível vivendo aí um pouco inspirada, né, dentro dessas possibilidades aí, dentro da discussão mais ampla da agroecologia. Então, acho que é isso, assim, de minha parte já vou finalizando, agradecendo, eu gostei bastante, assim, sentir como que é louco a gente preparar as coisas na quarentena, né, nesse distanciamento pra, enfim, duas horas de debate, ontem eu gastei o dia inteiro pra menino, cachorro, casa, comida, faz e limpa, e aqui, computador não funciona, internet não funciona, e testa lá e cá, então a gente está vivendo esse momento, estamos aprendendo, aprendendo a fazer esses debates virtuais, e o importante é o que a gente faz depois disso, né, passar daí a pandemia, acho que eu vi até um comentário ali do Arno, né, que o mundo pós-pandemia pode reservar, está reservando surpresas para as iniciativas de agroecologia e organizações sociais, assim esperamos, né, que a solidariedade não seja só uma solidariedade de assistencialismo, mas que ela esteja pautada aí num projeto popular, né, de sociedade, de reforma agrária, de permacultura, de agroecologia, de educação, enfim, as relações precisam ser ajustadas aí. Agradeço, Marcelo e Arthur, pela oportunidade de estar dialogando com vocês, não só aqui, venho aprendendo bastante nessa construção junto com vocês e também todos os estudantes, todas as pessoas que apareceram por aí e que a gente está sempre junto ali, uma galera eu chamo para ir dar aula comigo e vamos construindo junto aí essa outra universidade necessária. obrigada, beijo a todos e todas. Fica aí mais um pouquinho, fica mais um pouquinho. Estou aqui, estou aqui. Queria complementar só uma coisa, dizer que a permacultura ela não é a única verdade, não é a única forma sustentável que existe, nem de planejamento de áreas rurais, nem de cidade, tem vários outros caminhos, apesar de que a permacultura ela é muito ampla, ela é absurdamente ampla. Como a Marília falou bem, a permacultura não é uma técnica e eu acho que é um caminho muito legal, não é à toa que eu visto a camisa, literalmente. Mas também dizer que tem muitas experiências muito boas de agroecologia e de forma de se chegar à terra. Então quer dizer, a permacultura não é o único caminho, o MST e a reforma agrária não é o único caminho de se chegar na terra, mas posso dizer seguramente que hoje em dia acho que são os principais e tem experiências muito boas em todos os caminhos. Mas a diversidade é muito importante, inclusive a diversidade de pensamento. E é importante valorizar isso. Eu tive experiência, eu fiz estágio num assentamento já do MST, Conquista na Fronteira, em Dionísio Serqueira, Estama Oeste de Santa Catarina. Fiz estágio lá por um tempo e é um assentamento completamente coletivo. Eles não se diziam permacultores, até porque quando eu fiz esse estágio lá foi em 2000, e eles tinham, já era um assentamento coletivo, isso quer dizer ninguém tem o seu lote de terra, é um assentamento no qual eram 60 e tantas famílias, todas as famílias tinham o espaço apenas da sua casa, o que na permacultura a gente diria que cada família ganhava a sua zona 0 e a sua zona 1, um espacinho em volta da casa para fazer uma planta mortinha para alguma coisa pessoal e todos os outros espaços do assentamento eram coletivos. Toda a organização do assentamento era coletiva, toda a produção era coletiva, tinha escola no assentamento, tinha posto de saúde no assentamento e todo o ganho do assentamento era dividido igualmente por todo mundo que trabalhava e as pessoas no assentamento tinham pessoas que eram formadas que tinham nível superior, tinham pessoas que tinham nível de ensino fundamental apenas, mas todo mundo recebia exatamente a mesma coisa, todo mundo trabalhava exatamente a mesma quantidade. Ah, tá, mas eu sou engenheiro agrônomo com estado e doutorado. Tá, mas o assentamento te liberou para você ir para a cidade se aperfeiçoar para voltar para contribuir com o coletivo. Quer dizer, o pensamento coletivo é uma das coisas muito importantes e isso sim faz parte, tem tudo a ver com a história da permacultura, com o terceiro princípio, com a terceira ética da permacultura, compartilhar excedentes. E isso que eu acho que tira de lição que é um comportamento, uma forma de organização absurdamente anarquista, pelo mais que a proposta deles seja bem desse assentamento, dava para ver que eles tinham fundamentos bem marxistas, mas a forma de organização era absurdamente comunista no sentido anarquista da palavra, em que eles era tudo igual, todo mundo era igual lá dentro, não importa se eu sou um doutor ou se eu só aprendi a ler e escrever. Eu vou trabalhar oito horas por dia como todo mundo ou seis horas por dia como todo mundo e eu vou ganhar a mesma coisa que todos, porque eu tive o benefício de sair para estudar, ok, outras pessoas ficaram trabalhando para conseguir tocar o assentamento enquanto eu estava fora, então por que que eu tenho que ter um salário diferente? Hoje em dia numa sociedade capitalista se alguém ouve falar disso vai dizer ah tá, mas você é comunista. Sim, porque eu acho que todo mundo tinha que receber a mesma coisa pelo trabalho que desenvolve e daí como disse o Arthur, o melhor valor que nós temos para valorizar um trabalho é o tempo, não devia ter uma diferença de valor nenhuma em relação a isso, então isso tem tudo a ver com a permacultura, eu só queria trazer essa declaração, também agradecer a presença de todo mundo que participou na live no YouTube, pedir desculpa pela atrapalhada porque a gente está começando a conhecer essas plataformas, então quem sabe as próximas serão melhores. Queria dedicar essa live ao meu pai que eu acho que está assistindo, se não está mais, depois ele que veja, que meu pai foi assistente social do INCRA durante a vida toda dele e ajudou a instalar muitos assentamentos da reforma agrária e a criar muitas cooperativas pelo mundo afora, então eu devo muito a isso do que eu sou hoje por causa dele, eu cresci viajando com meu pai para visitar acampamento e assentamento e coisa parecida e hoje eu estou nesse caminho por causa disso, eu acho que devo muito a isso, então Waldemar Venturi, muito obrigado e agradeço a todos, Arthur tem mais alguma pergunta para finalizar? Não, só como colocações finais, todas as informações a respeito dessa sessão ao vivo e das que passaram e das que virão estão expostas no site www.permacultura.ufsc.br e essa é uma iniciativa do Núcleo de Estudos em Permacultura da UFSC e da Rede de Núcleos de Estudos em Permacultura vinculados às instituições federais de ensino superior, os IFES, as universidades também, mais uma vez, muito obrigado Marília Gaia pela parceria, é adorável ter vocês como parceiros dentro da universidade e seguimos em frente para ver essas surpresas que a Arno mencionou para nós ali, que não sejam, que sejam surpresas que estejam nesse momento reservadas, mas que elas venham à tona no momento pós-pandemia e que a gente possa mudar de fato as coisas. Enfim, Marcelo, Gaia, muito obrigado mais uma vez e muito obrigado a todos que participaram. Muito obrigado a todos promotores que fazem parte junto com a gente, muito obrigado a Gaia e a todo mundo que está aí presente. Tamo junto. Para não perder o final, né? Ele não. Valeu, galera. Até mais. tchau. 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 Obrigado.